Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Baryonyx E ali na frente já tem um Portasauro, vamos dar uma olhadinha nele, chegar aqui perto Não podemos chegar, claro, que muito perto, senão vai sobrar pra gente, né, vai que ele queira atacar Sei lá, vai que é um Porta agressivo Chegar aqui próximo então, peraí, mandar uma amizadezinha Pra ele saber que eu tô de boa Vai estar lendo em volta, ele escutou alguma coisa Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E aí? Beleza? Ih, deu bola Aí ó, deu um grito já Mandei amizade pra ele Beleza Eita de boa Vamos agora avançar, procurar aqui algum outro local Deixa eu ver se eu encontro algum laguinho pra gente ficar Até porque o Baryonyx é um dinossauro pescador Então devemos ficar próximos de lagos ou rios Eu não vou ficar no mar porque no mar não dá pra tomar água Então vamos correr aqui em direção ao lago que eu sei aonde tem É só seguir reto aqui, ó Claro que a gente vai ter que cuidar dos predadores aqui em volta Vamos ficar bem atentos Mas vamos seguir pra cá, ó Ali na praia eu tô enxergando alguma coisa Eu vou dar um zoom pra vocês porque eu não sei se vocês estão vendo Mas parece que tem algumas carcaças ali Uma coisa muito boa Eu posso de repente descer, pegar e sair Não sei galera É meio arriscado É verdade Eu vou deixar passar essa Até porque eu não tô com tanta fome assim E de repente a gente encontra até um Oro Tromeus O Piscitaco E vai ser bem mais divertido Até porque a gente vai caçar eles Então Vamos Andar aqui mais pra frente Eu acho que é pra cá Será? Bom Acho que é mesmo Ah não, é mais pra frente É lá, ó Beleza Vamos dar uma corridinha aqui Eu sei que eu já tô com pouca estamina Mas Dá nada Olha aqui, ó Encontrei um velo Deixa eu pegar ele Pera aí Aí, ó Já era Consegui eliminá-lo Ele nem viu, galera Tava de costas Nem escutou a gente Agora é só se alimentar aqui Da carcassinha dele Nem dá tanta comida assim Mas Pelo menos Aí, ó Acabou Mas pelo menos Já me Encheu a barriga Encheu a pança E agora eu posso deitar aqui Oh, lá na frente Tô Oh, lá na frente Comida Mais comida É uma carcaça Tenho certeza Não, o Porta Saúra acabou de gritar Beleza Eu acho que eu vou naquela carcaça ali Não tô vendo nenhum carnívoro Em volta Então a gente pode chegar lá Tranquilamente Já estou chegando próximo aqui De fato É uma carcaça E de fato Também não tem nenhum carnívoro em volta Uma coisa muito boa Até porque eu não vou ter concorrência Nem nada Mas eu não sei como é Que aquele dinossauro faleceu Ele pode ter Se metido em alguma briga Sei lá Ou morrido de fome Já que não tem nada em volta Pode ser Muitas teorias Mas O bom é que a gente tem o que comer Se bem que eu não tô com fome Nem sei porque eu tô indo Tô mais por curiosidade Pra saber o que que é mesmo Eita Escuta um grito aqui perto Acho que veio de lá Bem da onde a gente tem que ir Ó Mais Porta Saúra gritando Vamos ver o que que é É o Maia? Parece que é o Maia Olha É o Maia Nossa Coitado dele Com a boca aberta Ainda por cima Vou comer aqui Pra ficar 100% Aí ó E agora a gente já sai Vamos sair Porque eu não sei de quem é Embora não tenha Nenhum carnívoro aqui Vai que ele volta Vai que é de um giga Ou de um rex Não quero brigar com eles Beleza É aqui na frente Eu vou entrar A floresta dentro E aí eu vou descansar lá Uma hora depois Acabei de chegar aqui no lago E olha o que que eu dou de cara Um Alossauro se alimentando O bom é que ele tá comendo Então ele não vai dar bola pra gente Eu vou mandar amizade Porque eu não quero treta Será que ele vai responder com amizade? Não, ele não tá nem respondendo Ele tá cuidando da carcaça dele É um Xandungossauro filhote Mandei amizade aqui pra ele Nossa, ele tá andando em círculo Em volta da carcaça Tá protegendo mesmo Tá, vamos lá É aqui na frente Estão chegando perto do lago Bora, bora Vamos acelerar Ainda falta bastante Pra acabar a carcaça dele Então vai dar tempo De eu correr aqui E entrar no lago Bora, bora, bora Estou escutando Alguns outros carnívoros E também herbívoros Deixa eu ver Tá, é logo ali na frente Tá, tem alguns Sucumimos ali Mas não tem problema Porque eles estão lá Do outro lado Também eu tô vendo T-rex Um T-rezinossauro Tem também Um Uta Raptor Pra lá Super seguro É a verdade Não minto Cheguei aqui Finalmente Eu acho que eu vou fazer Esse local aqui Ser o meu território Tem Um estegossauro ali Não tem nenhum dinossauro Pra gente Tretar e tentar Eliminar Isso é ruim Tá, beleza Deixa eu tomar água Aqui Porque eu tô ficando Com sede Preciso me hidratar Tem uma família De T-rex ali Nossa, porque eu não tô surpreso Tem T-rex sempre Em todo lugar Será que esse lago Todo É do Sucumimos? Eu espero que não Tomara que não Porque eu não quero Ter que tretar com eles Porque até Até porque eu vou perder Se eu tretar com eles Então é bem melhor Eu ficar na minha Aqui Se eles me expulsarem Eu saio Vamos entrar na aguinha Aqui Vamos lá, Barry Ó eles bem ali Estou apertando F Pra alguma coisa Ih, será que ele vai me expulsar? Não Tem um estegossauro ali Brincando com os T-rex Eu não sei onde Esses T-rex Estão indo Caraca, a gente Nada muito rápido Olha isso Vou pegar essa Ih Será que ele vai me expulsar? E aí Eita, 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 eita Calma Só quero comida Só uma comidinha Deixa eu ficar aqui Impulsando o bot Estou apertando o F Ali pro ciranossauros Eu vou tentar Dar uma mordida Na comida deles Vamos lá, vamos lá Rápido, rápido Aí Perfeito Eles estão da costa Ali nem viram Agora que o T-rex olhou Ah, estão caçando O Ava lá Ouçam comigo Deixa eu ver os outros Os outros estão ali Aí, ó Pronto Valeu Falou Roubei carcaça E nem era do meu território Ladrão Meu território é bem ali Mas eu me afastei dele Justamente pra poder comer alguma coisa Porque não tem nada ali Escolhi um território bem Bem chubrega Tá, vamos ficar por aqui assim Ali tem os sucumimos Que acabaram de pegar O Avacera Tops Coitado Tem os T-rex também Que estão andando pra lá e pra cá Só esperando alguma vítima Alguém da bobeira Tipo eu assim Opa Será que eu pego um Uta? Ah, vou tentar pegar um Uta Vamos ver se a gente consegue, galera Vamos lá Olha o Uta vindo na nossa direção Tá vindo mesmo, velho Será que ele vai querer alguma coisa? Ué Olha o Uta se aproximando Bem melhor Eu posso tentar pegar ele Vamos ver Agora Bora, 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 bora Caraca, ele é grande Ele é grande Ah, já era Cara, ele é maior que eu Achei que ele era Isso que eu sou adulto Eu achei que ele era menor Caraca É capaz de eu tomar uma surra pra ele Ainda bem que ele fugiu Eu vou tentar furtar Então já que essa caçada Não deu em sucesso Eu vou tentar furtar A comida ali dos sucumimos Vamos lá Também não vou gastar estamina Porque Vai que esses T-rex aí Tentam vir pra cima Ou aquele Uta também, né Queira se vingar Vou ameaçar Pra ele ficar ligado Que eu tô Querendo treta Se ele chegar muito perto Olha, estergou o sol Eu sou lindo pra lá e pra cá Se é que são ali Deboa na deles Eles caçaram Não sei Ah, estão com um ninho Olha ali, ó Por isso que eles estão Com duas carcaças Tem ninho Deixa eu correr pra cá Tem até um velo ali, ó Tô até pegar aquele velo ali, ó Rapidão Vou apertar N Até porque eu acho Que vocês não estão enxergando muito Cadê, cadê? Ali tá o velo, ó Ah, tá tomando água? Já era, já era, já era Já era Aí Eliminei Perfeito E agora a gente come ele Aí, ó Mais uma caçada Com sucesso Olha só o que tem lá longe Um casal de camarassauros Tem dois camarassauros lá Olha que legal Eita Sai da... Não, minha carcaça Nossa Ih, beleza Relaxa, relaxa Relaxa aí Ele vai querer me pegar Socorro, estegão Desculpa, desculpa Dei amizade pra ele Caraca Eu tô querendo encarar o alo Olha ali os camaras Chega mais perto agora Apertando N Claro, porque Já tava ficando mais escuro Olha aqui os camaras Tão bem boa aqui Eu tenho que cuidar Porque o camaras Pode atropelar a gente Só vou passar aqui do lado Mandando amizade Aí, ó Manda aí Tá bom sair daqui Porque tá ficando perigoso Bom, galera A gente vai ficando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça aí Dei principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau